Salve rapaziada, beleza? Bruno de volta com mais um vídeo Hoje é aqui, estou em esperado o momento Que o Fusca ligou Tá forte, né? Ligou pessoal Então esse vídeo aqui a gente vai estar mostrando Nesse meio tempo que não teve vídeo O que a gente fez nele, certo? E é isso aí então Eu deixo o like aí, compartilha Meta de like, 500 likes Estão aqui, ó Mano, é isso aí, velho Coloquei ele meio de lado aqui na calçada aqui Então vamos começar Certo? Eu passei um pano aqui Só pra tirar o pó mesmo, né? Tirei as calotas ali, passei um paninho também Pra não ficar tão sujo no vídeo, né? Como vocês podem ver, tá sem a tampa A tampa dele tá aqui, tá? Inclusive pegou fogo também Nessa parte aqui Eu não sei se eu vou fazer ainda Acho que eu vou dar uma lixada Né? Ou eu espero Tipo assim, eu uso essa aqui por enquanto E quando melhorar eu pego outra Eu tava querendo colocar uma Toda fechada O que vocês acham? Isso aí, a placa chega queimou também No próximo vídeo eu mostro pra vocês Como ficou a placa Beleza? Estão aqui no Fusca É, vocês podem ver Tá um pouco limpo, né? Aqui dentro dele Tá uma bagunça Ali é o volante da surf Aí eu vou mostrar aqui Eu fiz no motor pra vocês Começando a falar do que eu fiz nele Né? Eu tirei a tampa de válvula Dei uma Só uma verificada na folga, né? Tava tudo ok Só uma Só uma ali do Acho que era o Cilindro 4 Que tava meio Meio Fora Aí eu dei uma Regulada E aí beleza Aí eu Eu tirei a tampa E tinha duas juntas, mano Acredita? Tinha a junta A mais atual, né? E a mais antiga Que tava Toda amassada Acredita? Então eu tava usando Com duas juntas O óleo baixando direto, né? Aí eu achei a causa, né? E também isso Pode dar entrada de ar ali Então eu vou deixar As fotos aí Que eu tirei Pra vocês Dê uma olhada aí, né? Quando você for tirar A tampa ali Você se certifica Que você tirou a junta Raspa mesmo Pega uma dilhete E raspa E eu fiz isso E ficou bom Vou tentar mostrar ali Pera aí Aí galera Aqui tá a tampa Tá de válvula Do cilindro 1 e 2 Como você pode ver, ó Não tá pingando mais Na área de óleo O óleo que ficou ali Foi no escapamento, né? Que caiu bastante óleo Então tava queimando, né? Um pouquinho de óleo Aí no escapamento É, vou mostrar do outro lado agora Pra vocês Podem ver ali no escapamento Tá um pouco de óleo, né? Mas a tampa não tá vazando Mais nada Tá? Tchau! 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 ele de frente aqui pra mostrar o motor pra luz ajudar então é isso aí vocês virem a manobra que eu fiz com ele aqui é espero que a imagem tenha ficado boa e bacana então vamos lá mostrar aqui ó a imagem ficar melhor pra vocês então o que foi feito aqui é essas mangueiras de ingestão eletrônica tá coloquei a braçadeira em tudo os cabos de vela já tava no lugar aqui eu tinha feito já o que os conectores né o caburador no lugar também então com aspecto meio sujo assim por fora tá até por dentro assim se olhar assim ó tem que ter uma sonjeirinha mas depois eu vou comprar um descaburnizante pra jogar aqui dentro ou até tiro o caburador né fazer uma limpeza total de novo e é isso aí basicamente foi isso que eu fiz pode no motor é depois tem que jogar essa lata aqui ó a borracha tem que ficar em cima dela tá aí tá ao contrário tem que arrumar essa aí mas é basicamente troquei a junta aqui do da bomba de gasolina né e ficou show aqui no tanque colocar uma mangueira de ingestão eletrônica também tá então ela vem aqui vai até o canhão aqui embaixo do tanque e aí a parte elétrica falta terminar né mas está tudo encaminhado também tem que fazer a ligação do das luzes do painel ali que tá faltando também mas isso aí de pouco para tá sendo montado e o fusca né já tá funcionando aí fora tá pegando também isso aí foi dizinho para falar que o fusca voltou a funcionar aí graças a deus é quero agradecer todo mundo aqui sempre está apoiando o projeto dele aí obrigado aos parceiros do canal no céu puma race a reis aí pra obrigado pela força que vocês estão dando no canal né essa oportunidade aí pra gente que melhor nosso busca já deu uma arrumadinha aqui né joguei a bagunça lá pra trás é também pessoal acho que não foi no vídeo o banco aqui quando busca pegou fogo pegou uma parte nele e eu acabei jogando fora eu fiz besteira eu acho porque é pra mim ficar só com ferro com a tipo a moldura é como do banco né depois arrumava mas eu vacilei né nem pensei nisso mas tranquilo tá aqui o fusca a gente vai dar uma limpada nos próximos vídeos é isso aí tá gravando aqui na rua vou tirar ele aqui e voltar pra vocês verem ele andando ahhh 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 Se inscreva no canal. 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 Até o próximo vídeo. Falou.